Bom dia, boa tarde, boa noite caros amigos. Hoje nós vamos aqui dar continuidade da gravação do Chrono Cross, né? Estamos aqui na praiazinha básica, já coletamos o colar no vídeo passado, caso você não tenha visto, vá no episódio 2 e veja a remoção do vídeo. Quando você entra aqui na praia, a nossa amiga namoradinha Lena chega, né? Ela pede desculpa porque está atrasada, aí o Puxo fala que esperava vê-la aqui, né? Ah, rapaz... Ela chega cobrando o colar, ele vai dar pra ela. Ela agradece, sossega, é o Puxo. O Puxo fica muito envergonhado, tais. Ela comenta que foi muito tempo que é a última vez que eles vieram aqui. Ela vai sentar no chão, pra poder sujar a roupa na areia. Ela comenta que o Mar nunca muda, o Seger é uma pessoa calada, tá? Vocês raramente vão ver a cara dele ali, como se ele falasse alguma coisa. Geralmente os personagens vão responder por eles mesmos. Aí ela fica comentando que desde que eles nasceram até hoje o Mar continua igual. Ela vai perguntar pro Seger se por acaso ele lembra da promessa que eles fizeram quando criança. Isso aqui é algo bem importante, tá gente? Aí você vai responder a segunda opção, tanto no inglês quanto no português, porque ele tem uma boa memória. Ele lembra do que ele prometeu. Ele não pode esquecer, porque essa resposta vai no futuro dar pra ela uma habilidade bem legal. A promessa dos dois é o seguinte. Que o Seger mais ela, no passado bem distante, planejaram crescer e viverem juntos. Ah, rapaz... Daqui a 10, 20 anos, quando tivermos adultos e casados, e tivermos nossos filhos, então um dia... Quando essa história chegar, me pergunto que tipo de adultos seremos. Ah, rapaz... O que será desse dia? Esquecer tudo isso, nós nunca esqueceremos desse dia. Você não deve esquecer o passado. Ou seja, com ela feliz, o Seger vai começar a ouvir alguém chamando por ele, uma voz que ele não conhece. Ele pergunta pra ela se ela o chamou, ela falou aqui o que foi, ele dá dois passos pra frente. Ela fica preocupada, chama por ele. E começa uma das cenas serias mais lindas do jogo. E essa é uma das cenas serias mais lindas do jogo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu nunca sei o que foi que aconteceu, é que é o seguinte, o Puxo chega aqui em seguida, caso você tenha recrutado ele, e fala que finalmente ele acordou, né? Ah, tá. Ele foi teleportado pra cá junto com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por ele sem precisar entrar dentro, né? Como nós trocamos de mundo, nesse mundo nós não viemos aqui. Inicialmente vamos fugir do peixe, não deu? Inicialmente vamos atravessar o campo, né? Caso você queira, você pode pegar os itens que nós pegamos no outro vídeo, nos mesmos lugares que esse aqui tem. Eu vou passar direto lá pra vila, só vou matar esse peixinho do mal. Se o Puxo acertasse... Como vocês lembram, na outra dimensão, os mobzinhos eram a base de água, certo? Nessa dimensão, os mobzinhos que estão aqui são a base de fogo. Caso então você utilize a bola de fogo nele... Vai dar pouco dano. Mesmo ela tendo mais dois, por estar duas casas à frente da casa normal dela. Vocês lembram que nos mobs do outro lá, ele dava 40 de dano, certo? Nesse aqui deu 28 por causa do elemento deles. Uma coisa legal é que o Chrono Cross, às vezes, os bichos não absorvem danos do seu elemento. Deixa eu esperar isso passar. Agora vai. Ah, eu vou matar aqui, bicho. Uma coisa legal é que no episódio passado, na tela de baixo ali, nós pulamos em cima do bichinho, correto? Nessa dimensão, se você passar lá, o bichinho pula em cima de você. Se você demorar para passar, ele cai em cima. Tô apanhando do controle, mas eu pego o jeito, logo, logo, gente. Tô apanhando do controle, mas eu pego o jeito, logo, logo, gente. Batalha ganha, nós vamos ganhar nossos pontinhos. Quanto mais batalhas vocês fizerem, mais fortes vocês podem ficar. Só que é o seguinte, entre cada ponto de estrela, você pode pegar um equipamento, que vai dar mais defesa, para algum secundário que eu queira colocar no grupo, né? Ah, é, uma coisa que eu não falei. Quando, para salvar o jogo, se você estiver no mapa mundo, você pode apertar Start, não, Start não. Você pode apertar Triângulo, né? Que vai abrir esse menu, você pode clicar aqui em salvar, e salvar o jogo. Eu vou salvar o jogo. E vamos até entrar na vila. A propósito, para você poder entrar na vila e demais coisas que você for, você deve apertar o botãozinho de X, né? Que seria o botão de opções. Você ataca e escolhe, fala com as pessoas, tudo com esse botão. Eles vão chegar aqui para poder conversar, né? Eles falam a respeito dela voltar sozinha, ela conhece o Puxo, mas não sabe quem que é o Seger. Porque nessa dimensão aqui, ele morreu há 10 anos, certo? Essa dimensão aqui, ela não lembra dele. Ele vai falar a respeito do nome dele para ela, né? Ela fala de uma criança que ela era amiga no passado e que ele morreu. Ele se afogou quando era muito novo, né? Há cerca de 10 anos. Mas na verdade ele não se afogou, não. Pouco tempo depois, a mãe dele também faleceu. É, ela faleceu, mas não foi porque alguém matou ela. Ela fala que o nome dele era Seger. Aí ele fala que isso é um absurdo, que ele é Seger, né? Aí ela falando de parar com a brincadeira, que não foi engraçado. Aquele garoto, eu acho que eu gostava dele. Caso aquele garoto ainda estivesse vivo, me pergunto o que já teria acontecido entre nós. Ou seja, ela acredita que poderiam estar namorando, né? Certamente é estranho, porque eu estou me abrindo como fosse dessa maneira. Ou seja, ela fica meio preocupada porque ela não conhece ele. Mulheres. Aí beleza, ela fala que o túmulo do Seger está numa montanha ali em cima, né? E fala que se caso ele queira ter certeza, ele pode ir lá verificar. Mas, amigos, isso é algo que a gente fará no próximo vídeo, né? Então, vamos ficar aqui com essa maldade que foi esse adeus dela. Uma boa tarde, até o próximo vídeo.